Ei meu mano Rogério, como é que tá aí? Tá tudo certo? Maravilhoso, bonito, vamos brinhar então E o dia de solidão Foi duro ficar Sem você Sem você Sozinho a chorar Sem você Sem você O mundo sem luz E sem cor Minha noite sem prazer Meu corpo acostumou É hora de saber Que o sonho acordou Eu não quero mais Sofrer Vou provar que sou Capaz Fiz o samba pra Te dizer Que eu já não te amo Mais Eu não quero mais Tudo que a gente Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais